O Keydrop é o melhor site para conseguir novas skins para a CS, lá tem batalhas de abertura de caixa com outros jogadores, e você ainda pode fazer pre-raid nas suas skins, e lá também tem 7 caixas grátis para você abrir todos os dias. É só colocar o código João Cacá, que você ganha 50 centavos grátis e 10% de bônus no depósito. Agora a Valve adicionou uma segunda leva de usuários para serem adicionados no teste limitado. Lembrando que isso é para geral, lembra que eu falei no vídeo passado que a Valve tinha adicionado uma nova leva de pessoas, mas era somente para os criadores de skins, uma leva muito específica, por causa que tinha lançado o workshop. Mas agora não, né, agora lançou para a galera geral mesmo, né, sei lá, pegou mais 1, 2% aí do público aí geral do CSGO, né, e ganhou aí acesso ao beta, né. Infelizmente eu não consegui ganhar o acesso ao beta novamente em nenhuma das minhas contas, né, ainda estou utilizando uma conta aqui de um amigo meu para poder gravar os vídeos aqui para vocês, né, infelizmente. Tanto que está aqui, ó, no patch note aqui, para dizer que não é bait, tá, uma segunda leva, né, foi adicionada aí no processo de teste limitado. Até perguntei para a galera do Twitter se muita gente ganhou, alguns aí falaram que ganharam, outros que não, né, então vai ficar naquela lema, né. Então, somente uma pequena porcentagem aí das pessoas ainda conseguiram ganhar, mas verifiquem aí, vejam se vocês ganharam a nova beta. E falando sobre novidades, vamos falar sobre a única novidade que foi adicionado para o CSGO, né, que é o seguinte, né, os jogadores agora receberam uma caixa de arma no seu primeiro nível de XP semanal. Em vez do que depois de algum tempo, né, jogado no jogo, né. Então, existem alguns motivos para eles adicionarem isso, né, a gente ainda tem que ver quais serão os benefícios e malefícios, né, dessa atualização, né, que é o seguinte, né. Tipo, um dos benefícios, né, que talvez o CSGO adicionou isso para acabar de vez, né, foi de a galera ficar FK para dropar caixa, né. Vocês sabem que sempre quando lançava uma nova caixa, né, no CSGO, a coisa mais comum era ter pessoas FK no jogo o dia todo, né, para dobrar essa caixa, né, Porque a caixa custava muito cara, principalmente no seu lançamento, que às vezes custava cerca de 100 reais, 50 reais, então, valia a pena, né, deixar o jogo ali parado para você ganhar algum dinheiro aí meio que fácil, né, Steam. Então, com isso, você não vai conseguir mais dropar caixa, já que para você ganhar essa caixa, você tem que no mínimo upar um de nível durante aquela semana, né. Então, a gente tem que saber exatamente se agora os drops de caixa só será feito, por exemplo, um drop de caixa no primeiro nível durante a semana, se vai ter também outros caixas também. Lembrando que o CS, né, confirmou que ainda vai ter, tá, os drops de armas e os de grafites, tá, e isso vai ser com o tempo jogado, tá, então, antes que pensem, eles não acabaram com esse tipo de drop, eles só modificaram, e a gente vai ver com essas modificações se, de fato, as caixas vão subir ou diminuir de preço, porque a gente não sabe se isso facilitou ou diminuiu a tendência de dropar uma caixa. E falando sobre novidades aqui do CS2, vamos falar algumas novidades aqui da Mirage, que é o seguinte, né, foi removido um allbang através da porta em direção ao conector, que era um allbang dessa porta aqui, tá, que eu já vi um clipe da galera vindo aqui e tal, e varando e tal, e eu sei que acabava pegando a galera que estava aqui, né, então era um allbang aí problemático que tinha, né, no CS2 que já foi corrigido. Também foi bloqueado, né, um pixel aqui mais ou menos na caixa do top do meio, não sei que pixel era esse aqui em cima das caixas, mas também foi corrigido. Também foi corrigido outro pixel, né, que também é indevido ali na bilheteria, né, essa bilheteria aqui perto do Boltz, né, no caso também não sei exatamente que pixel era esse, mas era um pixel aí injusto que poderia dar algum tipo de vantagem, também foi corrigido, né. Foi adicionado um salto pra trás no Firebox do A-Sight, eu não sei exatamente que salto é esse, tá, Firebox é aqui, né, a caixa de fogo, só que eu não sei, tipo, tem esse pulo ainda aqui, né, peraí, você tem que fazer assim, né, e tudo, mas eu não sei que salto pra trás é esse que eles estão falando, né, se vocês souberem a novidade aí, deixem os comentários, mas não tô me situando exatamente, mas de fato, é isso. Também foram corrigidos vários erros envolvendo jogadores e granadas e também foram corrigidos os outros pequenos bugs gráficos. Sem contar que também foi melhorada a aparência tanto da Scar 20 e da G3SG1, né, que é a Teco-Teco CT e a Teco-Teco TR, né, então a gente pode dar uma olhada aqui no loadout, então a gente vai ver aqui, ó, a G3SG1, né, assim, ela tá bonita, eu não lembro se ela era tão bonita assim no CS2 antes, mas tá aí, eles atualizaram o modelo pra não ter uma melhor aparência, ela tá bem bonita. E agora do lado do CT, vamos ver aqui a Scar 20 também, nossa, ela tá linda demais, tá, tipo, muito bonita mesmo a Scar 20, então eles atualizaram, né, as aparências deles. E sem contar também as armas bônus, agora oferece opções do loadout equipada, né, então se você tiver algumas armas lá equipadas, né, no seu loadout, né, quando você jogar o mata-mata aí, né, e tiver alguma arma bônus, provavelmente vai ser armas bônus com o seu loadout, né. E também foi corrigida uma desconexão de jogadores que poderiam levar a C4 junto com eles, imagina, você vai lá, tá de boa, né, no competitivo, e aí só que você tá com a C4, né, e acaba você desconectando. Acontece, só que em vez que a C4 dropar, né, o companheiro de equipes ainda tem a chance de plantar bomba e ganhar a partida, não, a C4 ia junto, e aí não tinha como ganhar a rodada, a não ser que você matasse todos os CTs no caso, né. Então bizarro esse bug, mas já foi corrigido, né. E também no workshop foi corrigido um bug de compilador, né, tava dando quando alguns arquivos eram perdidos. Mas é isso, galera, espero que você gostasse desse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. Mas é isso, galera, valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho